Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber! Namastê, bitch! Vamos falar sobre coisas diferentes, sobre assuntos aleatórios? Você deve estar se perguntando que cadeira é essa, né? Parece até uma dessas poltronas de Big Brother Brasil, mas não é. É uma cadeira que eu tenho aqui há bastante tempo e eu nunca usei, porque eu achei ela sempre meio esquisita, mas por que não usar como cenário pra essas nossas conversas, não é? Então, sem muita delonga, vamos começar? Bom, eu sou uma pessoa esquisitíssima e acho que todo mundo já percebeu isso, porque nem eu me entendo. Mas eu passei por algumas coisas essas duas últimas semanas que eu resolvi dividir com vocês essas coisas, que eu não sei se é um problema ou se é uma piração da minha cabeça. Peido! É, você ouviu bem. Peido. Bom, que eu sou humano, que você é humano, a gente já sabe, né? E todo mundo peida. Mas na hora de pensar em educação, na hora de pensar em convívio social, o que a gente faz? A gente peida perto das outras pessoas? Isso é correto? Bom, o que eu aprendi em casa é que a gente não deve peidar se a gente estiver num ambiente com mais de uma pessoa. Então, se você estiver sozinho, você até pode se dar ao luxo de soltar um peido. Mas olha, tenha certeza absoluta que ninguém vai chegar nos próximos cinco minutos, porque senão é capaz de você acabar matando essa pessoa com um odor horroroso. Se bem que, às vezes, peido não fede, né? Peido não tem cheiro. Alguém consegue explicar por quê? Porque eu, sinceramente, já percebi que quando eu peido, a maioria das vezes não tem cheiro. É, eu não estou zoando, não. Não tem cheiro mesmo. Mas, se eu tomo albumina, que é aquela proteína antes de malhar, ou se eu como muita coisa com proteína, feijão, brócolis... Nossa, sai de perto! Porque, olha, é capaz do fedor atravessar o mar da Austrália e chegar no Brasil. Que, ó, porque quando é o peido fedido, é o peido fedido. Mas eu não estou aqui para ficar falando do meu peido, não. Porque isso é uma coisa muito particular, é minha e ninguém precisa saber e abafa. Mas eu estou aqui para falar de peido. Sabe uma coisa que eu reparei? Eu não sei se as pessoas estão começando a perder um pouco a noção do ridículo, um pouco a noção também do social, e estão peidando cada vez mais na frente das outras pessoas. Aí, eu resolvi falar sobre peidos de duas formas diferentes. Tem aquele peido silencioso e tem aquele peido escandaloso. Eu não sei qual é o pior, porque quando alguém peida e a gente consegue perceber que alguém peidou, mas a gente não sabe quem é porque é silencioso, eu tenho vontade de bater em todo mundo. E, olha, isso está acontecendo demais. No meu trabalho, às vezes, começa a vir aquele cheiro horroroso. Mas aí, as pessoas se levam nesse por ti, vai todo mundo amigo, ah, 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 ah. Eu não acho isso, ah, 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 não. Porque se você peida no seu trabalho, na frente dos seus colegas, isso mostra que você não tem um pingo de respeito com ninguém. E, afinal de contas, você está em um ambiente corporativo. Não tem porquê você peidar na frente de todo mundo. Está com vontade de peidar? Segura. Aperta ou vai até um lugar onde não tem ninguém, um corredor ou vai até o banheiro e aí solta o seu peido. Mas não solta na frente de todo mundo, porque isso é disgusting, isso é nojento. E aquele peido barulhento? É, sabe aquele peido que você pensa que não vai soltar barulho nenhum e quando você vê já fez o estrago? Esse é de lascar, né? Mas aí, pelo menos, você sabe quem é que peidou e você tem a chance de brigar com a pessoa. Você tem a chance de falar, ó, fulano, dá pra parar de peidar aí porque eu não mereço? E olha, isso acontece bastante, viu? Já aconteceu comigo. Aliás, nossa, isso foi um dos motivos mais ridículos que eu já passei. Quando eu estava pra estrear o programa Agitação pelo Canal 21, eu estava gravando num ritmo acelerado. A gente fez muitos pilotos. A gente tinha que se preparar. Então a gente gravou muitos pilotos, assim, toda a equipe teve que ficar conectada. E até a gente ter certeza que o programa estava redondo, a gente gravou muita coisa, a gente editou muita coisa junto. E o ritmo estava bastante estressante. E eu me lembro que teve um dia que eu fiquei quase duas horas sem dormir. Eu estava acabado na sala de edição. Todo mundo reunido. A gente tinha acabado de editar a vinheta de abertura do programa. Eu não estava me aguentando em pé. Eu estava sentado. Eu me lembro que eu estava assim, no chão. Estava todo mundo sentado na cadeira. Mas eu estava realmente destruído. Eu só sei que eu estava quase dormindo. Eu estava um zumbi. E eu só ouvi um... Quando eu vi, estava todo mundo olhando para mim. Eu olhei com aquela cara de ué. Não dava para disfarçar e fingir que não era comigo. Eu simplesmente olhei para todo mundo morrendo de vergonha. Toda a equipe, diretores, produtores, coordenadores, pessoas da emissora. Todo mundo olhando para mim. E eu só tinha soltado um peido. Mas tão barulhento, tão barulhento. Pelo menos não foi fedido. Então eu fiquei no 50% ou 50%. Mas enfim, a vergonha que eu passei foi absurda. Mas eu passei vergonha. E o que eu percebo hoje é que as pessoas peidam como se isso fosse uma coisa natural. Como se isso fosse tranquilo. E não é tranquilo. Ontem, por exemplo, eu fui ao cinema. Eu tenho certeza absoluta que uma menina magérrima, horrorosa, essa menina estava do meu lado esquerdo, ela peidava. Mas eu tenho certeza absoluta que era ela. E a menina era podre por dentro. Porque, olha, só que não fazia barulho. E aí, qual foi a minha tática para descobrir quem é que estava peidando? Por falar nisso, eu nem prestei atenção no filme. Porque era tanto peido ao meu redor, mas tanto peido, que eu fiquei desconcentrado. E eu comecei a criar uma tática para descobrir quem é que estava peidando. Se era a pessoa do meu lado esquerdo, se era a pessoa do meu lado direito, se era a pessoa atrás de mim, na frente. Porque eu estava desesperado para saber. E aí, discretamente, eu parei de assistir o filme e comecei a prestar atenção nas pessoas do meu lado. até que eu caí nessa menina que estava do meu lado esquerdo, essa magrela horrorosa. E eu percebi que a menina fazia uma coisa assim, ó. E aí, sabe aquela coisa assim de levantar a perna e assim para a bunda descolar da cadeira e ter um espaço vazio para o ar circular? Aí eu matei a charada. Aquela magrera desgraçada estava peidando a cada 15 minutos. Bom, eu não me aguentei. Chegou uma hora que eu olhei para ela e falei Ô minha filha, você é podre, hein? Ela olhou para mim no meio do vídeo e vim falando Hein? Eu tenho certeza absoluta que é você que está peidando porque você está levantando a sua perninha. Para de peidar, sua porca! Bom, foi uma confusão. As pessoas começaram a fazer shhh para mim. Todo mundo pensando que eu estava maluco. E, ó, no final das contas, eu fiquei nervoso. Não prestei atenção no filme. Paguei filme à toa e tive que aguentar aquela mulher horrorosa, fedorenta, peidando a cada 15 minutos. E aí eu comecei a pensar por que as pessoas não seguram. Eu, se eu estou em um ambiente que tem muita gente, eu seguro. Eu sei que isso dá dor de barriga depois. Mas eu prefiro ter dor de barriga depois do que ficar peidando na frente de todo mundo. As pessoas ficarem com aquela sensação desconfortável. Ou pior, as pessoas apontarem para mim tendo certeza que eu estava peidando. Então, olha, eu sei que isso pode ser até nojento. O assunto é nojento, mas todo mundo peida. Você também peida. E outra coisa que eu ouvi hoje, quando eu estava trabalhando, que eu não acreditei, mas que eu parei para pensar, será que tem algum foco de verdade nisso? Uma menina que trabalha comigo, a tal da menina feliz, que está sendo desarrida, Ela me disse que ela não suporta o cheiro de peido de outras pessoas, mas que ela adora o peido dela. Aí eu falei, como assim? Ela falou, é, o meu peido eu suporto. Eu parei para pensar, será que eu suporto o meu peido? Nossa, que coisa horrível, né? Mas você, você suporta o cheiro do seu peido? Você acha que o seu peido é uma coisa fácil de encarar? Eu acho que não gosta do meu, não. Mas enfim. E aí ela, para terminar, me falou que se ela estiver na cama e ela estiver com cobertura e ela peidar, tudo bem, é tranquilo. Tudo bem, é tranquilo? Como assim? Eu, se eu sentir um cheiro de peido, eu não consigo mais dormir. Eu tenho que levantar, eu tenho aquelas coisas de bom ar, eu tenho que passar bom ar no ambiente todo, eu tenho que colocar cheirinho próximo de mim, eu coloco perfume, eu sei que eu sou neurótico com cheiro, mas eu sou neurótico com cheiro bom. Então, se você um dia estiver dormindo comigo, perto, não estou falando dormindo, fazendo unheco, unheco, unhoque, unhoque, nada disso, mas no mesmo ambiente. Não vai peidar, porque eu vou ficar maluco. Eu me conheço. Nossa, que coisa estranha, né? Fazer um vlog falando de peido, mas quem é que não passa por esse problema, meu Deus? E você? Você é do tipo de pessoa que peida o tempo todo? Você é do tipo de pessoa que aceita o peido dos outros? Você é o tipo de pessoa que se alguém peida, você vai cutucar e pedir para a pessoa parar de peidar? Tá bom, vai. Talvez você viva num ambiente onde as pessoas não peidem muito, mas eu tenho certeza absoluta que você já passou por isso algumas vezes, e que vai passar por isso muito mais vezes, porque gente sem noção e gente que peida o tempo todo, é o que mais existe nesse mundo. Pelo menos aqui na Austrália, olha, vou te falar, viu? Ô gente que peida sem noção, viu? Ah, então eu vou parar por aqui, abafa, porque esse assunto também já está me estressando, e eu também já estou com vontade até de peidar, viu? Abafa! Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho